Salve galera, aqui quem fala é o Nick, eu sou o Kiko, mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de All in the Dark, The Nightmare, e eu acho que esse aqui é o último episódio, então vamos continuar aqui, vamos ver se vai ser o último mesmo, porque eu tinha falado né, que eu achava que a série ia dar uns 12, 15, 16 episódios assim no máximo, porque eu tinha visto um detonado de um carinha, que o dele deu 12 episódios, eu pensei, hum, se o dele deu 12, então meu, talvez dê um pouquinho mais, porque como o cara fez o detonado, ele já sabe praticamente o que tem que fazer no jogo né, então pra ele é mais rápido, então vamos ver como é que vai ser pra mim, mas eu acho que vai ser o finalzinho agora cara, porque, ai bosta, porque eu fui dar uma olhada lá de novo, e deu 12 episódios o dele, porque ele fez a campanha do, do Edward e da Aline, tá ligado, então foi 6 episódios cada, dai eu falei, hum, interessante, dai eu lembrei, putz, verdade, tem a campanha da Aline também, que eu posso fazer série, pra juntar aqui com esse daqui. Aqui é o Johnson O que? Johnson, Frederick Johnson Mas que? Eu estive ouvindo as suas transmissões de rádio Seu desgraçado É melhor você me falar agora o que aconteceu com o Fispe Eu não tenho certeza Eu acho que Lampio matou Mas por que? Carnaby é uma coisa que você precisa saber Eu trabalho, ou melhor dizendo, eu trabalhava para o governo Tive ordens para me infiltrar na organização de Christopher Lampio Mas meu chefe encerrou o caso Alguém nos enganou e eu fui descoberto Papo furado Me fale sobre o Fispe Eu acredito que Lampio se livrou do seu amigo porque ele sabia demais sobre a ira das sombras e os mortos Você provavelmente sabe que Fispe fez parte do Nero 713 E você, como deixou que o canalha fizesse isso? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo que soubesse não poderia ter feito nada Você está com as tábuas de pedra? Ou você está brincando ou é um estúpido Não me diga que você não sabe que Lampio já retomou as traduções Hum, isso está pior do que eu pensava Faça o seu trabalho e deixe que eu faça o meu Caramba, velho O maluco lá do avião falou pra gente Falar pra esse cara aí, pra esse Johnson Que já foi tudo descoberto, né? Alguma coisa do tipo Vai ser errado, alguém Pô, mano E, velho, não sei se pra vocês está... Provavelmente está, né? Porque eu estou gravando aqui, então Vocês devem estar escutando a mesma coisa que eu Mas o som está meio bugado, velho Primeiro o jogo está bugado nas partes das imagens Agora é o som Agora que eu fui perceber isso, velho Será que tem como abaixar? Deixa eu ver Não, não é a música Ô, louco, não é a música mesmo? Ué, mas... É, música mesmo Aí depois eu ativo de novo Pra ver se melhorou Demorou? Esse bicho aqui é muito chato, velho Tem umas lavas aqui Vem aqui É, né? Agora você corre Pé de valsa O que que eu... Não O que que é isso? Era pra mim ter apertado o triângulo, velho Até agora eu confundo os botões, mano Pra cá, não é? É pra lá mesmo, velho Preciso voltar Eu ia apertar o triângulo porque eu ia trocar de arma, mas... Vou acabar ficando com essa aqui mesmo Olha aí, velho Que desgraçado esse bicho, mano É muito desgraçado, cara Dá um... Dá um ódio no... Coração Olha lá Vacilão Vou com isso aqui mesmo, velho Dane-se Olha, isso é a teletransporta, velho Bem na minha frente vai aparecer, ó Se liga-se Dá só um beijo Só porque o que eu tô falando não vai aparecer também Ah Chamou o amiguinho, velho Ué, pera aí Eu já vim pra cá Calma aí Pra cá Nossa, velho Olha, mano Esses bichos aqui é muito chato, velho Corre, 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 corre Corre Desvia 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 dele, cara Mas corre agora Agora você pode correr Pera aí Minha vida Tá acabando Deixa eu ligar o mapa aqui E agora que eu vi que tem o meu indicador ali, velho Antes não tinha, né? O lugar com onde eu tava Eu até tinha falado Eu até tinha falado uma vez No vídeo que O problema é que não mostrava pra gente no mapa onde nós tava Mas agora tá aparecendo? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo ligar a musiquinha aqui agora Ah, agora vai, ó Vai nada Carleby, aqui é o Johnson O que você quer agora? Eu tenho que alertá-lo que o Lam conhece pelo menos mais um lugar onde... Outro ponto de contato Maravilha Ele sabe onde estão os portais e como abri-los Mas o que ele procura? Na verdade eu não sei Minha missão era descobrir isso Eu acho que ele quer usar o trabalho de Morton em seu próprio benefício Vamos, corta essa Se você sabia de tudo, por que não me chamou antes? Eu achava que estava seguro Mas Lambe estava me vigiando Enquanto eu tentei contratar meu chefe Parque, você está partindo meu coração Ouça bem, Carleby Eu sei que devo uma a você e a Amine Eu entrei em contato com um amigo meu de confianto que tem uma companhia de helicópteros Nós vamos buscar vocês em uma ou duas horas Você consegue esperar até lá? Claro 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 que eu consigo Ai Claro que eu consigo Opa Como se eu tivesse escolha, né? Corre Corre Esses bichinhos parecem uns Uns dinossaurinhos, né, velho? Pequenininhos Sei lá Parece um Sei lá Tá, vamos Vamos subir pra cá então Tá meio difícil de subir aqui, velho Não consigo enxergar direito É, melhorou Mas era por causa da posição da câmera, tá ligado? Tava meio com uma brigaria, hein? Não tem nada pra cá Belezinha, belezura E... Bom, é... Vou falar um negócio aqui que é tipo um spoiler Mas provavelmente na hora que eu estiver contando Vocês já vão estar vendo ainda no canal Provavelmente, eu não tenho certeza Então se não estiver colando no canal ainda Porque vai ser spoiler então, completamente Eu tô... Deixa eu deixar uma olhada aqui rapidinho É pra cá mesmo Tá É... Eu tô fazendo a London Dark agora, né? Tô gravando só a London Dark no momento E... Provavelmente eu vou fechar nesse episódio Provavelmente E... Eu vou estar trazendo também, cara É... Que eu já devia ter trago no canal Mas eu acabei enrolando Praticamente E... Eu ganhei o Resident Evil 5 Aqui do Xbox Daí eu acho que eu vou até trazer uma série pra vocês de Resident Evil 5 Ah, mas... Putz, o Resident Evil 5 é uma bosta Não é não, véi Eu acho da hora, mano É... Ah, mas... E aquela parte do Chris dando soco na pedra Mano... O Chris reencontrou o amor dele, véi É Jill O cara... Faz o que ele quiser agora, mano Ele pode quebrar quantas pedras quiser na... 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 Na cabeçada ainda, véi Chris Redfield Então é mais um spoiler mesmo, cara Se eu já estiver postando, beleza Agora, se eu não estiver postando ainda É isso daí As duas próximas séries Que vão vir No canal Provavelmente Vamos ver se vai dar certo, só Vai ter uns... Nossa, cara Eu esqueci que eu tava com essa arma, véi Eu acho que era Shotgun Shotgun Tá, tem um caminho ali pra cima, né Só que não vai dar pra gente ir lá Então vamos vir pra cá E aí, mano Vocês não... Eu não tenho muita munição não, véi Olha, cada... Nossa Dá-me paz, senhor Pelo amor de Deus Esses bichos aí, né É tudo sem noção, véi Nossa Mata um Vem mais um Vem mais um Vem mais um Caraca, véi Tô reclamando pra caramba também, né Vocês perceberam Ai, tá Tem que vir pra lá Vamos lá Mas maluco Isso aí não, mesmo Bicho chato, véi Carnaby, onde você está Eu estou em uma sala muito grande Com colunas gigantescas Então vocês sabem perto Depressa Carnaby, onde você está Eu estou na sua Eu falaria isso, cara Certeza É, eu já tava prestes a perguntar Como é que eu vou passar pra aquele lado Porque não tem Passagem, né Deu pra ver no mapa Que não tinha passagem Mas agora nós temos Uma passagem Vamos lá O joguinho é da hora, véi Eu achei que ia ser Meio chatinho, tá ligado Não sei porquê Eu acho que eu sou meio Meio retardado, às vezes Eu achei que eu jogo nesse Putz, que legal Mas o jogo é da hora, véi Olha onde que eu vou Ah, tá Morre não, mano Se você morrer É sacanagem Opa O que é isso aqui Acho que eu tenho que usar O frasco, né Que a gente pegou Saber Ah, é pra encher a vida Separar Não, eu não quero salvar o jogo, não Ah, que interessante Vou mexer os frascos, mano Já era Enchendo tudo Não sei Tá, vamos pensar que a gente encheu Pelo menos Agora Pra cá Beleza Ela falou que a gente tava perto, né Então A gente deve tá perto mesmo Vou ter que parar esse estátua aqui? Mas só tem uma Acho que a gente vai ter que pegar um Kaline, né Que ela também tem um Tá, eu acabei indo no start ali, véi E tirei um pouquinho da música Porque tá bugado, véi Aí não fica um som agradável, né, mano Nem um pouco, na verdade E... Tá, vamos vir pra cá, então Aqui tem caminho também Vamos lá Deixa eu ver o mapinha Pô, Deus Caraca, véi Voei Vamos testar, então Venha Faz não muito bem, não Ai, me solta Você acha que tá meio do céu, palhaço? Eu gosto aqui até Acho que é forte, mas acho que ele é muito mais forte do que o... Ah... É vida mesmo, beleza Deixa eu usar esse aqui, então Tem só mais duas balas mesmo O cara é rápido, véi O cara é rápido, véi Levanta, 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 levanta Levanta Eu acho que não deu muito certo Filha da mãe, cara Levanta, levanta, levanta Calma aí Calma aí, acho que tem que fazer alguma coisa, véi Deixa eu pegar essa... Deixa eu usar um kit, na verdade, né, véi É... Pegar essa arma aqui de novo O que tem pra cá? Opa Beleza É o quê? É o quê? É o quê? A Cara Ela 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 Ok, tá, deixa eu ligar a música de novo, caraca velho, o que foi isso? Eu me transformei no índio, 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 caraca, que doideiro, tá, peguei a cabeça de estátua, cabeça da Starware, caramba velho, do nada, começou a virar uns mortais muito loucos ali, o que é isso? O que está acontecendo? Mas beleza, deixa eu ver para onde que eu tenho que ir, a gente tem que voltar lá para frente, né, provavelmente, para cá, não, não, também, para cá então, não, também, não lembro para onde que a gente veio, ah, para cá, é, para cá mesmo, Ah, beleza, tomara que a mina esteja aqui agora com a gente, né, para a gente botar tudo junto, é, não tem ninguém aqui não, mas não tem problema, vamos pôr aqui mesmo assim, deixa eu vir para cá, aí, o que a gente pegou? Deixa eu ver qual que é, cadê, aqui ó, cabeça de uma estátua indígena, tem um símbolo redondo, calma aí, calma aí, calma aí calma aí não sei, será que tem uma ordem certa vamos pôr aqui no meio vai Objetos, usar Beleza Mas falta um ainda, véi Aline, aqui Tudo está quase caindo Corra Eu vi um helicóptero na costa oeste Você não tem um segundo a perder Depressa, o sol vai nascer logo Mas e o senhor? Agora eu posso cumprir meu destino, graças a você Eu estou muito grato, agora vá Vamos Então você veio mesmo Senhor Fishburne O senhor é um geólogo especialista no que os cientistas chamam de tectônica das camadas Poderia nos falar um pouco mais sobre o que aconteceu? O que nós estamos tratando aqui é como uma rara ocorrência chamada tecnicamente de microredução A Ilha das Sombras estava situada exatamente no cume de uma pequena falha teológica A falha repetida... Senhorita Wallace Você pode enviar ao Fishburne sua pequena recompensa Quer outra explicação? É pura tolice O que é o jogo? O jogo não é muito longo, tá ligado? Ele é bem curto até Eu estava falando que eu achava que ia dar uns 15, 16 episódios Mas isso daí juntando com a campanha da Aline, tá ligado? Então, bom, talvez eu já traga pra vocês a campanha da Aline e pelo jeito o jogo não tem música no finalzinho. É, não tem mesmo. Mas ok, é... Gostei bastante do jogo, né, voltamos aqui com o Suburban Horror no canal. E eu tava com vontade de jogar esse jogo, então eu trouxe aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra postar mais vídeos pra vocês receberam notificações, compartilhe o canal com seus amigos pra que o canal cresça mais e mais. E, bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês tem algum outro jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Suburban Horror, enfim, qualquer coisa assim. E a gente se vê no próximo vídeo então, na próxima série. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.